Algumas coisas podem acontecer e revelar o monstro. Este homem, cujo único objetivo era salvar seu filho de uma doença terminal, exigiu que todos que moravam em uma pacata vila pagassem muito mais para continuarem morando. Após não conseguir todo o dinheiro que precisava para o tratamento, seu filho não resistiu e veio a falecer. Em um ato desesperado de insanidade, ele mata todos os moradores da vila e se mata. Eu me recordo de poucas coisas, mas espero nunca mais voltar lá. Que lugar estranho. Parece que tem um papel aqui no meu bolso. O que é isso? Acho que a bateria da lanterna não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.